Vamo de carrinho aqui, eu tenho um carrinho aqui ó, vou pegar um pro cê Iiii, cê tá aqui Pô, mas eu fui atrás, caralho, eu fui atrás, eu queria ir no carro, eu queria ir pilotando Ah não, tô pilotando, vamo? Cadê o Drizzy? Já tô Aí eu dei uma porrada no carro Vambora porra, pegar de um por um agora Começa na G então Na G? Ponto G vai, ponto G eu esquema Ponto G Magazine? Mas pô, o G é o último cuzão, a gente tá aqui do lado, ah, vamo pegar Peraí, 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 vem cá Ih pessoal, eu caí do carro, peraí A porta tava aberta Porra Drizzy Eu não vi que a porta tava aberta, pô, essa porra não tranca pela porta Carro velho do caralho Porra, bonitão, aqui o carro tá novinho Bora, bora, bora B já tá sendo nosso ali ó, vou já direto a C Vamo pra C, vamo pra C, vamo pra C Caralho, carrinho rápido pra caralho, viado Ah, eu que pilotava mal, né Porra, tô pilotando direitinho aqui, estável pra caralho Aí, pneu furado já Ah, nem fura esse pneu aqui é de madeira Olha, deu de cara na palha Olha o Drizzy, olha o Drizzy, caralho O Drizzy saiu rodando um pirocope ali O bagulho é louco O bagulho é louco Chegamos aqui, bora, esse aqui é nosso Ih, travei Ih, atolei, estável Boa, 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 vamo pra próxima, vai 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 Tem um tanque aqui, tem um tanque aqui, tem um tanque aqui Vem, 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 recua, vem cá, vem cá, vem Vem, vem, vem Eita, porra, é um tanque não, é um carrinho, porra Vai, 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 come ele, come ele, caralho Ele saiu pra direita Entrou no tanque Eu vou pra frente dele pra ele não me acertar Pera Ó o soldado, ó o soldado aí, do lado do cavalo ali ó Mata, mata, mata Tem um, tem um, tem um, tem um, vem, vem, vem Atrás do bunker aí Corredor, corredor, vem, vem Eu nem sei se vai, não, minha posicionante não chega não Boa, caralho Limpamo? Limpamo Deixa eu dar um repair aqui no carrinho Aqui, 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 tem caralho, tem caralho no carrinho Ó os cara passando, os cara passando, caralho, mano, tá foda isso aqui, viado Volta ali pra ti Pera, tem cara indo pegar C, mano Tem um cara aqui todo blindado, mano Pegou? Tem um amigo nosso ali ó Pegamo tudo, vambora Cadê o Drizzy? Eu tô longe, filho Tô aqui cojinhando capila Bora daí, bora daí, bora daí Aí é foda de pegar, vai Iiii, da porra, cuzão Fudeu Caralho, fudeu muito São aonde? Tamo na G, tamo na G Sério, vamo abandonar o carro, hein Tamo? Oh, não, não, vamo não, vamo não, vamo não Vou conseguir consertar Fica aí, fica aí, fica aí Tô com vocês Tô arrumando essa porra aqui Pô, dos grandes gemas não arruma, caralho Ué? Acho que esse aqui não arruma não, por favor Ah, porra Mano, o cara matou gente de muito longe, mano Ai, caralho, velho Todos os bagulhos eu arruma e não sei porque essa porra aqui não tá arrumando, velho Que merda Odriles, você ficou aí no pico? Não Mas eu vou voltar pra lá agora Mas dá pra respawnar lá Dá? Voltei O cara tá em cima da montanha aqui Bora então Vou lá comer ele Nossa Aqui não tem dó mesmo não, hein Vai jogar uma dinamite nessa porra aí Eita, joguei no amiguinho Eu vou aproveitar e vou Vendo o que que tem na F Que a gente vai pegar tudo Pô, maior galera falando que tem aqui pra me dar Mas certeza que é tudo zoeira Não, eu pedi de manhã também Tipo, veio um monte Ah, tenho duas, tenho três, mas ninguém É só pra você responder, tá ligado? O cara quando tem e-mail ele fala Não, manda na DM, não sei o que Chama na DM O cara falou Tenho, como é que eu te mando? Passa o e-mail pra ele, só Spawn com o e-mail Cadê? Ó, vocês em cima da montanha Tô vendo vocês de longe aqui, ó Eu tô, tô Já comi três aqui Ó, tem um carro de tanque ali ó Marquei o tanque Batei um Joga o Battlefield Faz um Ó, tá divertido A tarde quando eu joguei achei meio bosta Mas o negócio tá divertido Destruí, destruí um tanque Destruí um tanque Destruí assim Foi um negócio lindo, cuzão Foi lindo demais Meti duas dinamite no bagulho Cê é louco Ó, tá vindo um tanque lá Vai com a T, vai aqui em cima, mano Vai dando cover aí, cuzão Ó, os cara tão aqui na F Nossa, essa pontezinha aqui da hora Tá vindo um tanque, mano Tá vindo um tanque, mano Da onde? Da onde? Da C? Do lado do... Do... Do NW Já não sei ver bosta nessa porra ainda não Na direita e esquerda em baixo Ah, tá, tá, tá Em volta do mapa Ah, matei hein Porra, que mentira, velho Ó, o tanque chegou, o tanque chegou Ele tava dando Distraí ele, distraí ele, distraí ele Ah, morri das contas Distraí ele, distraí ele, minha nossa senhora Não, 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 foda-se, foda-se Deixa ele embora, deixa ele embora Loco, o maluco quer emprestar a conta dele pra eu jogar Tá Aceita, mano Eu tenho perdido o objetivo, George Acho Não importa porque, pô, o maluco quer emprestar Eu já emprestei meu Tá, mano, morri Os cara nas costas, nas costas, hein A galera pulou, a galera pulou de cima da montanha de paraquedas Que cena foda vai tomar no cu, mano, caralho Tô louco, mano Nem tem, eu vou ouvir Nós temos o objetivo, Freddy Drizzy, o que tá acontecendo aí? Você tá sozinho aí no meio da treta Não, eu e um outro maluco do meu lado aqui Tô indo aí, tô indo aí Eita porra, tiro comendo aqui, caralho Ih, tá vindo um tanque, tá vindo um tanque, tá vindo um tanque Volta, 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 volta pra Chief Pera, 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 pera Eu vou jogar uma dinamite aqui no caminho Vou explodir na hora que ele passar Olha que coisa linda Olha que coisa linda, puta Que marinho, cuzão Ah, caralho velho, eu não tenho mais bomba Ele morreu, ele morreu? Drizzy, tem bomba aí não? Não, eu tô de médico Eu tenho vida, se quiser vida Não, vida não, fiz a tanque Vou tirar aqui uma bombinha Nossa, caralho, Drizzy Caralho, Drizzy, o personagem tem a sua cara, mano Caralho, que medo Ó, o tanque tá vazio aqui, ó Boa, minha dinamite foi como? Decisivíssima Vamo pra G, vamo pra G? Vamo pra G É o Drizzy, lá no cantinho, ó Cuidado, ó, ó Lá no cantinho, ó Ó o tanque nas costas aí, mano Aperta aqui quando teve esse cara pra ti Eu tô apertando Mas tá muito longe agora pra marcar Dei hit, não dei dano nenhum Tá muito longe Ó o cara aqui, ó Tô pegando a G aqui Precisa de munição, porra Aqui, que agonia Caralho, no fim do maluco ele não me viu Loucozão Pegamos o Jorginho, porra Pegamos o Jorginho Jorginho é nosso Ih, mas os cajetos pra F vai tomar no cu, mano Nossa, o maluco num cavalo ali fazendo uma chacina, viado Que foda É muito engraçado o desesperador quando você aperta F Cadê o Tris, Cadê o Tris, Cadê o Tris? Cadê o Tris, Cadê o Tris? Caralho, tem um jeito de tank pesado ali Ah, morri velho Puta, mas dei muito dano no filho da... Matei o cara, matei o cara Me revive, me revive Me revive aqui Não é É com a injeçãozinha Oh my bitches Ai sim Eu sou muito deus né mano Nem deus revive as pessoas e eu revivo Ih barulho de carro Oh maluco Se eu pegar o tanque acabou o jogo de vocês Eu sou muito bom em coisa OP galera Olha pra mim Fala galera se eu ligar o aimbot aqui é o sobro Acabou o jogo de vocês Vai tomar o mundo Um recado que eu queria deixar aí pra todos Eu acredito que a senha ali Mas antes você precisa ir no Jô Não dá pra acreditar não, você vai sentir fogo entrando no seu rabo O dia que você for no Jô aí eu começo a te levar a sério Ah mas será que eu não sou grande demais pro Jô É uma coisa que a gente é próximo a pensar Às vezes eu tenho essa dúvida Porque tipo Eu sou o Felipe Castanhari E ele é o Jô É só o Jô né Ele tá velho Ninguém mais assiste agora Eu sou o grande Foi o incrível Incrível Operação Castanhari Operação Napa Operação Napa Que desgraça Ô Teriz, você entrou num carro com um monte de estranho Me largou e foi embora Não 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 Onde é que tá esse avião? Que? Que? Tinha um avião de... Em pé, mano Só que ele explodiu agora E aí, tu tá tomando tiro já Vem, vem, vem Nossa Ó, tô te dando cover Tô te dando cover Entrei Aqui, aqui, aqui Tá aqui na nossa direita Aqui, ó Tava... Ele tava talvez essa colina aqui, ó Ó, tem, ó, tem embaixo aí Deixa eu borrar, vou dar uma ré Vou dar uma ré Não dá, não dá pra destruir Dá uma ré, não dá Caralho, você largou o bagulho Matei Puta, que câmera merda do caralho Essa, essa da metralhadora Vai tomar no cu Uhum Não é uma Canon? Não, é uma... É uma TechPix Uma TechPix Uma TechPix Essa marca aí não, querido Desculpe A TechPix Será que você é muito grande pra essa marca? Ah, pra mim é só marca, é... Ah, mas o Lucas saindo, já pensou se a TechPix quer anunciar com você, querido? Eu sou muito grande Ah, dai Agora você acabou de fechar uma porta Eu só uso marcas que são... Um dia que ele quer anunciar contigo Fala a boca Eu só fecho com marcas que são... É... Tão grandes quanto eu Por exemplo, Coca-Cola É gigante Aí eu fecho Porra Agora eu fiquei até com um pouquinho de inveja, sabia? Na moral É gigante Aí eu fecho Por que você acha que eu não faço mais parte do Legends of Gaming? Caralho Porque eu sou gigantesco Caralho Vamos fechar as portas aí, galera Eu sou enorme, sou maior que a mãe do Drizzy Que já é imensa Urra Fechou a porta até com a mãe do Drizzy Caralho Não, com ela eu faço patrocínio, porque ela é gigante O maluco tá como? Estrelíssimo Mano, a arma do médico é muito boa, velho Nossa, a arma do assalto é ruim demais Tem como fazer compartilhamento de beta? Compartilhamento de jogo de beta? Ai ai ai, tá chegando aqui, tá chegando aqui Puta que pariu, Drizzy Me levanta Onde você morreu? Não sei onde você morreu não Dá o request e o revive aí Vou pegar o trem, galera Tô no trem Vem Que trem, Estrel? Não aparece nada pra mim, mano Ah, morri Não apareceu nada na minha tela Porra, tô chateadíssimo Wake up Onde você tá? Onde vocês tão, mano? Como é que eu achei? Morri pro trem, mano Caralho, é sério? Tá de trem, mesmo? WTF? Caralho, os caras meteram bomba de gás mostarda aqui, cuzão É, aperta o T Ele põe a máscara Tem um sniper meio da ninguém Nossa, esse bagulho é... Ô mano, é uma coincidência Sexta-feira eu vou lançar meu vídeo de Primeira Guerra Mundial Galera, é uma coincidência Sexta-feira eu vou lançar uma bomba de gás Vou coincidência Sexta-feira eu vou jogar uma bomba de gás mostarda em um amigo meu Desafio aqui da bomba de gás Desafio no Youtube Os efeitos dessa porra é muito... É tenso demais, cara Tag bomba de gás Você corroer o seu pulmão por dentro Ele fervia... Aí fervia a pele, né mano? Nossa, sua pele começa a... É tipo um... Ele é tipo um ácido E você começa a corroer seu pulmão e suas vias respiratórias E você começa a... Vem, velho, é foguio muito tenso Dei um tiro no avião Só pra ele largar a mão e ser trouxa O que eu sei? Quer jogar na minha conta aí, mano? Abriu, abriu Abriu sua mic, abriu sua mic O meu? É? Do nada, mas já saiu, né? Ih... Você vai dormir, Teixe? Não, mas pega a minha conta aí, grana Criança sonou lenta, né? Vai fazer o que amanhã? Nada? Preciso gravar 87 vídeos Amanhã... amanhã não tem nada pra fazer não, mano Amanhã eu tô dia livre Você vai dormir nessa hora? Porque amanhã tem que fazer check out cedo, mano Todo esse check out faz late check out, cuzão Ah, mano, tô tomando uma snipada aqui não sei de onde Ah, senão você não quer jogar não? Não, eu já sei pra você jogar também, foda da puta Ah, querido, aí você já tá entendendo errado Eu quero jogar com você, hein? Ah, porra Vai, Lizzie, mesmo que fica zumbi, caralho Não, não, tô morrendo de sono pra ti, viu? O rato me acordou cedo, velho Dormi 3 horas hoje só, mano Ih, aqui fodeu O rato arrombou meu quarto hoje Rombou? Ele foi lá embaixo Falou com os cara da recepção que eu tinha sumido Aí veio com os cara aqui Deixou todo mundo desesperado no hotel E veio com os cara aqui pra ver se eu tava no quarto Tá zoando, mano Só pra te acordar? É, filho da puta Feito de propósito? Ele achou mesmo que você tinha sumido? Sim, não Feito de propósito, sabia que eu tava aqui Eu fui dormir, tipo, quase 7 horas da manhã E era 11 horas da manhã E ele me acordou Ah, mano, eu morri Nossa, filho da puta aí O rato é muito cuzão Ele me ligou E eu falei pra ele Não, o Drizzy tá no quarto, mano A gente ficou jogando até tarde Não sei o que Aí ele ligou Ele ligou pros cara da recepção Ficou todo mundo mal preocupado Imbadirou o quarto do Drizzy É, eu acordei e tava o cara do hotel E os dois Ele e o David Jones Tô achando o bico aqui dentro Famoso pra perder amizade isso aí Vai tomar no cu Esse aqui é o bagulho aí, Cassandra? O cara ofereceu o ponto aqui Nossa, olha, né? Boa Puta que pariu Eu tô quase... Nossa, que horas Eu acho que é isso aqui, meu Ai, caralho Que raiva Eu não lembro se é essa Testa aí Anda cavalo, caralho Queria dar verificação aí? Ah, pediu? Então é essa mesmo É... Verificação? Pera aí De verificação é isso aí, ó Eu tô gravando aqui Eu tô gravando aqui Ah, não aguento mais morrer nesse jogo Ah, esse trem é muito OP, velho Código de segurança e sincero está inválido Aqui já atualizou Será que vai atualizar agora o programa? Aqui tem espaço ou não? Oh, como é que mata aqui a porra do trem? Daí você não mata, ele é uma máquina Então Aí, põe esse Não Não Esse é o problema Vou jogar o avião no trem Caralho, eu filmei isso Foi lindo Meio minuto Não morre não Foi, foi Eu vou dormir, querido Quem tem vida essa porra? Falou assim De manhã, mano De manhã eu falo pra ele Tá com 68 Odeio levar tiro e não ver Odeio levar tiro e não ver Puta que pariu, que ódio Ai meu Deus Ah, ele tem morteiro Ele tem tudo essa porra Pô, eu juro que eu queria ser útil aí Mas eu não tô conseguindo mesmo Nós temos tomado o objetivo Cadê a porra do trem? Perdi o trem Vou ver se eu consigo subir pra caralho Pra pegar ele lá de cima Puta que pariu, mano Ah, não, não é possível Não é possível Ai, não adianta nada O trem não vai não? Trinta segundos e a gente vai ganhar Foda-se Como é que faz pra mudar o... Pra mudar o que? Puta o que? Ele tá instalando no C Mas eu não quero instalar no C Ah, você tem que configurar no Origin Onde você quer instalar Pô, esse Origin é um lixo, hein Meu Deus do céu, mano Praça de aplicativo, né É, ai você vai lá e configura pra salvar numa pasta em outro disco Caralho, isso aí engolimos, cara, hein Puta que pariu Foi nao Ou nao Ou nao Ou nao Os caras, né E olha aí, olha aí Carregando sem fazer kill Olha aí, cuzão Vai demorar isso aqui pra instalar, mano Vai cuzão 7GB, p***